E aí, meus amigos? Seu prefeito valoriza o seu dinheiro? Esse é um tema muito vasto, e por isso eu vou fazer em capítulos. Hoje é quinta-feira, agora são 20 horas e 32 minutos. E eu estive pensando, depois de ter feito um comentáriozinho ontem, eu estive pensando aqui, não é obrigação sua saber disto. Até porque cabe à imprensa a informação, e você só vai ficar sabendo se a imprensa transmitir. Seja ela uma imprensa livre, seja ela uma imprensa oficial, que seria a imprensa dos sites oficiais, seja ela através de informativos, o que chamamos de imprensa mesmo. Porque chama-se imprensa, porque antigamente os papéis, jornais, eles eram impressos. E quem tem a idade que eu tenho sabe como funcionava o negócio, né? Através de... era uma espécie de carimbo metálico. Era tudo diferente. Hoje não. Hoje nós estamos na era digital. A era digital, pouca gente sabe, mas começou em 1969. Contudo, a internet, o desenvolver das coisas, já deve ter agora uns 20 anos aproximadamente. Mas cada vez ela evolui mais. Hoje você não gasta dinheiro com telefonemas. Você pega um aplicativo, entra nele e conversa. Você vê a pessoa... Eu me lembro que eu tinha um telefone que era uma coisa fora de série. Eu colocava o telefone e eu via a pessoa falando. Mas só quem tinha também o telefone que fazia isso. E... No fim, aquilo nem adiantava nada. Hoje não. Hoje eu estou conversando com você aqui e se eu soltar daqui a cinco minutos, você vai ouvir. Vai me ver lá no Japão, que como a gente diz que é, no fim, né? Está do lado contrário a gente. Mas se o governo e os governos, eles valorizam a imprensa? Quando eu digo a imprensa, é inclusive a própria imprensa. Eu vou citar o caso aqui de diversas cidades. Eu quero deixar bem... Eu sempre vou falar de diversas cidades. Sem citar nomes. Mas veja bem. Mas não é medo, não. É que eu quero evitar que alguém diga que eu estou querendo fazer politicagem. Ou denigrir a imagem de algum político. Justamente porque estamos em época... Em tese, época de eleição. Mas vejamos. Seu prefeito valoriza seu dinheiro na área da imprensa? Como eu disse, o cidadão comum não deve saber disso. E também não pode gravar tudo. Afinal, ele tem o trabalho dele que não tem nada a ver com a imprensa e daí por diante, né? Ele só quer saber da informação. Mas existe meios legais da própria ou das próprias prefeituras transmitir a notícia para você. As câmeras. A grande maioria das câmeras transmitem as sessões. Eu, inclusive, coloco de uma das câmeras todas as segunda-feira. Eu coloco no meu site. Quem for procurar todas as segunda-feira vai ver no meu site. E as extraordinárias também. Isto é valorizar o dinheiro do cidadão. Apesar que esta mesma câmara, ela paga para uma outra pessoa, não uma outra pessoa lá dentro. Porque lá dentro são os vereadores que pagam. Mas paga também para que seja distribuído quando poderia ser feito simplesmente em um... Bom, eu vou citar aqui o nome. Só no YouTube. Mas gasta dinheiro para que transmitam. Ou seja, esta câmara não valoriza o seu dinheiro. Mas eu quero ficar com os prefeitos. Se o prefeito pode fazer as publicações oficiais dentro do site da própria prefeitura... Porque para isso nós pagamos pessoas que devem ser habilitadas para colocar essas publicações na prefeitura, no site da prefeitura, porque é permitido... Antigamente não. Antigamente a lei dizia que tinha que ser as publicações oficiais, tinham que ser feitas no jornal de maior circulação na região. Eu disse na região. E muitas delas não colocam no jornal de circulação, e sim no maior jornal de circulação ali dentro da cidade ou daquele pedacinho. Então há de se verificar isso. Mas esta mesma ou estas mesmas prefeituras, elas poderiam fazer dentro do site dela. Para lançar o balanço, é obrigatório que se faça o balanço. Então faz o balanço na prefeitura. Edital de convocação no site da prefeitura. Agora, não é justo um cidadão como eu, e isso eu não faço, um cidadão como eu, mesmo necessitando da informação, ter que ver uma publicação de qualquer prefeitura e ir lá comprar o jornal de Caruaru, digamos. Não tem nada a ver com Caruaru, né? Mas digamos, comprar o jornal de Caruaru para ver a informação sobre Caruaru. Ou eu tenho que me deslocar daqui. Vamos para uma cidade da região qualquer. Vamos para Pirapózinho. Um abraço para o pessoal de Pirapózinho, tá? Então, eu tenho que comprar o jornal de Pirapózinho, ou de uma cidade de Maior, que no caso seria Presidente Prudente, para poder ver a informação. Quando essa informação poderia ser levada pela própria prefeitura? No site da prefeitura? Se formos comparar algumas cidades, é dar até vergonha em certos casos. Porque cidade, digamos, uma delas com 450 mil habitantes, e outra com 60 mil habitantes. Eu estou colocando um numerozinho a mais para que não entendam quais as duas cidades que eu estou me referindo. Quer dizer, de 60 mil, coloca no site. Ou de 6 mil, digamos, e a de 46 mil, ou 460 mil, como eu tinha falado, não coloca. Aí, eu tenho que pagar, como eu disse, para comprar esse periódico, ou entrar no site dele, mas que não publica isto. Para entrar no site dele, eu sou obrigado a pagar também para ele. Em tese, eu pago para receber a informação através de jornais, como era antigamente, e pago para que a prefeitura ou a Câmara coloque a publicação nesse jornal. Isto é tirar dinheiro de modo errôneo dos cofres da prefeitura. Ou seja, gastar nosso dinheiro de modo errôneo. Amanhã segue novo, sem medo da verdade.